Olá, quase tudo pronto para o terceiro par, só fora, Mary D.C. Quase tudo pronto, se aproximando, a Mary D.C. coloque-se. Agora sim, tudo pronto para a partida. Terceiro par do programa, potranca de três anos, milha e seiscentos metros na grama, que se encontra leve, Brasil, Rio de Janeiro e Ponta Moldaga. Agora sim, está tudo pronto, vamos à partida. Foi dada a partida para o terceiro par do programa, Prêmio Mercator, vai tomando a ponta, Canasal, uma cabeça e um pescoço, avançando lá por fora, Mary D.C., avançando mais aberto, Iglopurce, Iglopurce, tomou a ponta, ele for cabeça e pescoço, Canasal, a quarta em segundo, ali é Lavien, Rose, em terceiro, Mary D.C., vai aparecendo Scaramuza, depois da sequência, Nergim, nós, Nefara, e a ponteira é Iglopurce. Iglopurce, a ponteira, por causa de Canasal, na segunda colocação, a um corpo inteiro, a Canasal, a quarta em segundo, terceiro, a quarta esquerda, Mousa, aqui por dentro, lá por fora, em quarto, Lavien, Rose, elas vão da primeira para a segunda metade da grande curva, Iglopurce, a ponteira, o Canasal, a quarta em segundo, Lavien, Rose, lá por fora, em terceiro, Scaramuza, a quarta em quarto, Mérgis, e correndo na quinta colocação, Farah, correndo em sexta, última, correndo em Nergim, Nosset, e segue mandando no bar, Iglopurce, mantendo um corpo inteiro, é Arai, Sanderson, na ponta, Iglopurce, aqui por dentro, Scaramuza, Santa Maria de Arada, Iglopurce, vai avançar por dentro, e por fora, em segundo, quarto, do Kledgraf, Canasal, contorna, Corujinha, e entram pela arleta final, e a ponteira, Iglopurce, mantendo o cabeça, pescoço, avança, Canasal, por fora, vai tentar na primeira colocação, e vai dominando, e avançando, aqui por fora, Lavien, Rose, Lavien, Rose, e foi tirada para fora, por Tranquins, Scaramuza, Scaramuza, avança por fora, vai dominando, Lavien, Rose, livra a cabeça, pescoço, vantagem, avança, Scaramuza, por fora, vai dominando, livrando o cabeça, pescoço, Scaramuza, do Santa Maria de Arada, um centro criatório, sensacional, criação e propriedade, ela vai fugindo, por cima, 3, 4, 5, com extrema facilidade, convergindo, dor, Scaramuza, e a ponteira, Lavien, Rose, em segundo, cruza uma fase, final, terceiro, Mérgici, Canasal,